A Volkswagen liberou várias opções de carros com isenção de IPI para o público PCD. Além da isenção de imposto, ela também está disponibilizando um desconto de fábrica para os modelos Nivus e T-Cross. Como novidade, a montadora liberou a versão intermediária do T-Cross, além de continuar com a versão 200 TSI. Além dessas duas versões do modelo, o Nivus também entrou nessa, mas apenas com a versão Comfortline. Então, bora rodar a vinheta e conferir todos os detalhes dessa liberação. Como sempre, recomendo para você o parceiro do canal Consultor PCD. Precisou de isenção para a compra do seu carro, isenção de IPVA, tirar sua CNH especial, assessoria jurídica, ou mesmo tirar suas dúvidas a respeito de algo relacionado com o segmento PCD, é só chamar eles no WhatsApp. O número está passando aí na tela e também está na descrição do vídeo para você copiar. Só chamar que eles atendem todo o Brasil. Depois de um tempo suspenso, a Vox liberou para o mês de agosto os SUVs compactos com isenção de IPI e aquele bônus de fábrica para as pessoas com deficiência. Como vocês sabem, conforme as mudanças recentes na legislação, os carros PCDs de até R$ 200 mil têm isenção somente de IPI. No caso do ICMS, a isenção é total com valor final de R$ 70 mil e parcial até R$ 100 mil. Nesse caso, os que entraram para o programa de ofertas da montadora foram o T-Cross e o Nivus. O T-Cross está disponível nas duas versões com isenção de IPI. Ele também conta com bônus de 9%, que dá quase R$ 20 mil de redução do preço final do carro, dependendo da sua versão. O modelo pode ser comprado em duas configurações, a 200TS e a Comfortline. Os bolos têm preço de R$ 133.600 e R$ 150.600, porém, após aplicar a redução de imposto e o desconto, a configuração de entrada pode ser comprada por R$ 113.600 e a Comfortline pode ser adquirida por R$ 128 mil. Sobre o conjunto mecânico, o veículo possui um motor 1.0-200TSI com até 128 cavalos de potência. O propulsor atua em conjunto com a transmissão automática de 6 velocidades. Além disso, como itens de série, o carro conta com itens de segurança, conectividade, conforto e assistentes de condução, como por exemplo, o piloto automático adaptativo, frenagem automática de emergência, direção elétrica, 6 airbags, a central multimídia com pareamento via Android Auto e Apple CarPlay. Enquanto o Nivus está disponível apenas na versão Comfortline com isenção de IPI, em bônus de 7%, o que diminui mais de R$ 15 mil do seu valor total. No preço público, o Nivus sai a R$ 121 mil e com desconto ele pode ser comprado a R$ 105 mil. Em itens de série, o carro conta com itens de segurança, conectividade, conforto e assistentes de condução, como por exemplo, o piloto automático adaptativo, frenagem automática de emergência, direção elétrica, 6 airbags e a central multimídia com pareamento via Android Auto e Apple CarPlay. O motor é 1.0 ZS TSI, que gera até 128 cavalos de potência. O propulsor atua em conjunto com a transmissão automática, também de 6 velocidades. Lembrando que esses valores foram consultados em São Paulo, se você se interessou pelo carro, recomendo ir até uma concessionária da sua cidade. Por hoje eu fico por aqui, muito obrigado por você ter ficado comigo até o final. Se inscreva no canal caso ainda não seja um inscrito, para não perder nenhuma novidade dos carros que são liberados para compra com isenção. Já deixa o seu like e, claro, precisando de ajuda para tirar sua CNH especial, isenção de IPVA ou mesmo tirar as isenções do seu carro, é só chamar no WhatsApp o consultor PCD. O número está na descrição do vídeo para você copiar. A gente se vê novamente amanhã. Até mais.